rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui testando a cidade babilônia babilônia o emprego neste nesta cidade a nova cidade do paulinho louco oi matou mulher aí pai a gente contra a morte aqui por quê a gente contra a morte de nada que você falou oi rapaziada é o pau no prêmio oi rapaziada matou a mulher lá porque coitado e agora como você como carregar ela para levar a pé e tranca cara vai do outro lado vai do outro lado como carrega ela sabe até para carregar posso conseguir carregar não tá precisa de uma corda não tem um corda o rapaz ali eu nem celular mas vamos ver se eu comprei celular para chamar um médico para você ele tá tchau tchau como que não dá-lhe um pg não aprontando aí nada cara tô achando maluco aqui cara coisa boa bora dar um rolezinho chega aí no canto de agora vamos podemos tudo no seu carro qualquer coisa a gente pega o meu depois meu é vamos com o teu que mais lugar cabe quatro pessoas só duas o meu também não tá bom com dois esse aqui que eu tô você quer que essa bomba velha aí eu deve ficar onde está o porta-mala para que porta-mala abandona ninguém tem nada você vai bater vai embarca vai cada um em um carro aí bora leirinho bora leirinho o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 cara caralho deixa eu entrar é que você quer fazer vamos ver o que eles vão fazer vamos usar dos carros esquece tem moral de a favela vamos ali pegar o carro para o rapazinho aqui tem moral de o carro de graça bora invadir a favela nós tudo bora só vamos pegar o carro para mim a gente não tem arma sem carro senão vai subir de a pé pelo fundo da favela bora tá mas tu tem arma não precisa não cara agora tentar pegar algum veículo aberto lá tá louca não vai morrer tudo que tá tudo armado já eu vou escalar hoje de escalar passa o teu número aí para mim peraí eu não sei vai puxa aí puxa aí como é que eu faço para sair desse modo invisível barra registrar do teu no f8 tanto faz por tudo dentro da bala o porteiro tô ligado para te avisar que esse homem que tá bem e tá bom e bem e aí a manobra caiu de pé é manobra caiu de pé é manobra quem é rapaziada já subi tanto a favela aqui bora 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 nós vamos lá mesmo a pé bom mas subir aqui em cima já chega lá ó cara isso aí tu não vai dar merda não bora bora subir da barragem a da represa ali da represa ó cuidado que você quer pegar o meu contato aí quem quiser ó depois calma aí ainda não falei ainda não bora desce do carro aí maluco calma aí falei de contato 521 traço 986 qualquer coisa cês fala que eu sou eu sou empresário e tomo eu tô procurando meu nome é joão a gente comprar ali na redondeza que que tá acontecendo gurizada vamos lá na favela joão é fechou tá só vou te mandar um opa aí isso cara depois eu vou falar como que tu como consegue dar soco dando soco na mina mina para com isso cara aí bora lá rapaziada vai da merda vai da merda fala que tipo eu me empresário tô procurando um lugar para a gente tá me escalando montanha a gente acabou caindo aqui por aqui por aqui mas que favela nós vai da represa sei lá qualquer um que é uma empresa por aqui é uma grota mas aí a gente não parece gente mas cidade é grande ela o outro lá atrás olha agora para onde a gente vai entrar com o que pega a bolsa da mão você sabe eu não como que pega barra e espaço bolsa não escreve ela não tá dando aqui 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 nossa a favela não tem nada mais mais ai fala para a favela agora como que tu fez esse andar isso que barra andar espaço 22 aqueles dois né lá atrás é esse rapaz bora 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 também consegui, como que você entrou ai Malu aqui para carregar tenta sentar da barra carregar e para ele já era tenta me carregar alguém não tem coisa aí tá colocar para sentar ele ele não tem ninguém aqui agora sair na outra favela do gulizinho se perdeu lá rapaziada cofreu ele sair de lá acho que ele não saiu meu reação vai ter que ficar aí e como sair daí daria não sai mais não e agora vamos embora rapaz você acha que não mas é uma volta tá é um trampo com andar de apertado dá pra meter o louco dizer que a gente veio dessa favela ali que a gente comprou a favela nos conhecerem a idéia pelo menos morrendo estamos tentando ir por aí naquela curvinha ali já vai dar de ver o pessoal perto em poderíamos falar que estamos procurando para fazer investimento pode ser ninguém também tudo abandonado vem a ser doido dessa volta à tua dela volta à tua rapaziada tá maluco a volta na visão da moto já é prender lá não sei como era que você deve ser uma chave em caminho acham ver se tem ali a gente pega um pedido nada esse bebê de novo velho rapaz não sei de novo aqui ó tá vendo aqui não funciona rapaziada a cidade é nova né então tem muita pelo fato de ela ser nova aí por aqui sabe revistar já sei nada vai cá que eu vou te ensinar pra mostrar pra ela vai ter para testar vou fazer vou pra esse vídeo novo aqui pra gente a gente vê o que acontece temos vídeo no canal todo dia então toda qualidade aqui no canal só se entrar que vai ter e é isso rapaziada valeu falou e fui